Música O lugar da praia me vai beijar Me vai beijar Beijar-me vai Beijos de onda, são beijos de bem Aqui ao Porto é longe Não chegou a meus sentidos Se dois deles vai chegar Sem dia mais mortos que amigos Música Música Sou marigueiro Como é que sou Uma barquinha que se afundou Que se afundou Onde andará Vai contar algo que se encontrará Escrevi seu lindo nome Na branca areia do ar Viram as cismas voltas Seu lindo nome apagar Música Sou marigueiro Sou marigueiro Onde andará A tarde areia Se tremei os navagantes Chora leite pelos trilhos E as nuvens pelos jana... Música 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 Vamos lá trabalhar, vamos lá trabalhar. Estou a pagar ou para trabalhar? Música 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 para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Videofaria, empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais. Videofaria, telemóvel 965-832-373. Videofaria, disponibilidade, qualidade e produtionalismo.